Olá, alegrias, minhas amigas e meus amigos, na luta pela democracia contra o nazi-fascismo e pelo bem-estar social. Minhas amigas e meus amigos, no vídeo de hoje de manhã que eu publiquei, eu não entendia, não descia, não engolia, não queria entender por que chamavam Bolsonaro de covarde, por que chamar de vagabundo, chamar de traidor, eu entendia, mas o covarde eu ainda não entendia. De alguma forma, eu não percebia a profundidade e pedi que os internautas e os seguidores me dessem as dicas de por que que é covarde. E 90% dos comentários ele era covarde porque era fujão, fugiu dos debates na eleição presidencial, foge dos assuntos mais sérios, foge das entrevistas, fujão, covarde porque é fujão. Falei, ah, eu não estava entendendo. E agora, quando eu vejo ele instrumentalizar a Advocacia-Geral da União, a AGU, para se recusar a comparecer ao Supremo Tribunal Federal para depor, mostra realmente o seu caráter covarde e fujão. E instrumentalizando a Advocacia-Geral da União para isso, para acobertá-lo, com a desculpa de que ele ficaria calado. E se ele fica calado, não precisa ir. Agora é uma questão de jurisprudência. Que eles se entendam lá. Se podia fazer isso, se não pode fazer isso. Olha, eu não vou porque eu vou ficar calado, não tenho nada para falar. No meu entendimento, ele era obrigado a comparecer. E chegando lá, usar da prerrogativa constitucional de ficar calado. Não, e o que ele faz é desmoralizar mais, é tentar desmoralizar mais uma vez, tentar desmoralizar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal e fugir do embate cara a cara com o Xandão. É por isso que ele é covarde. Porque nessa hora ele foge. Como fugiu do embate cara a cara com o Haddad durante a campanha eleitoral. Como foge do embate cara a cara com os jornalistas. Agredindo os jornalistas no chiqueirinho, porque ele sabe que ele é mais poderoso do que o jornalista, que o jornalista está lá amando a redação, tem que cumprir o serviço. Aí ele agride, cala a boca, deixa ele ser babaca. E sai fora e não responde. Covarde, covarde e fujão. E hoje fica mais claro do que nunca. Um presidente da República do Brasil que desmoraliza constantemente os tribunais superiores, tenta desmoralizar, tenta atacar os tribunais superiores, mas por covardia. Na verdade ele foge. Ele não é corajoso. Ele não está indo, deixando de ir lá porque ele tem coragem de dizer, vou enfrentar o Supremo Tribunal. Não, eu vou me escudar com a Advocacia Geral da União, para não precisar ir lá, para não ter que enfrentar essa situação. Deixa eu fugir disso. É isso que tu és, Bolsonaro. Como todos os internautas, maioria absoluta diz, covarde porque é fujão. Ah, agora ficou muito claro para mim por que ele é covarde. Fujão. Depois vem cantar de galo. Vem dizer que não sei o que. E ainda faz piadas misóginas, usando o Paulinho Gogó. Meu colega Paulinho Gogó da Praça é Nossa. Machão. Faz flexão. Covarde e fujão. É o que nós temos pela frente. Isso aí não vai além de dois passos. Na sua coragem. Não tem coragem, não tem homilidade, não tem espinha. É agitador. É agitador. Mas logo depois, foge. Quantas vezes no seu governo nós vimos ele dizer uma coisa e desdizer no mesmo dia. Sair. Não, não foi bem isso que eu falei. Entender errado. Fujão, fujão, fujão. Tá pregado, carimbado, tampado no bumbum dele. Fujão. De frente e de costas tá lá a estampilha. Fujão. É isso, meus amigos. Agora eles que se entendam lá com os advogados, jurisprudência. Mas pra mim ficou claro. Coisa que vocês todos que me responderam já sabiam. Covarde, porque é fujão. Mas nós não fugimos da luta. Nós estamos na luta. Continuamos na luta. Vamos em frente. Em outubro nós vamos a forra. Nas eleições. Juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. O aquilo que eu tô fazendo é empresário. Tchau. liner para mim, Phillips control. Vahí em dois, sujeitos. Tchau, já. Pasar pra mim. Vai ir embora. Uma coisa. Tchau,違ão.